emissoras do rádio. R.C.M. Negócios. R.C.M. Negócios. R.C.M. Negócios. R.C.M. Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no R.C.M. Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Muito bom dia Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Eu tenho uma ótima notícia para nós brasileiros, porque a Organização Mundial da Saúde acaba de publicar aí o dados de uma pesquisa onde aponta que os casos de Covid da Ômicron houve uma redução de 19%. Essa pesquisa foi feita no dia 7 a 13 de fevereiro deste ano. Então daqui a pouco todos os detalhes sobre esta pesquisa, Ana. Obrigada Isael, vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Dai, seu destaque para hoje, bom dia. Olá Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo do cenário da abertura de novas empresas no início do ano. Já já eu volto com todos os dados. Tá certo Dai, quem chega com o seu destaque agora é a Carol Beguelini. Bom dia Carol. A escola estadual Fernando Correia, aqui de Três Lagoas, bateu um recorde de aprovações nos vestibulares e hoje eu trago as informações para vocês. Combinado Carol, agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, o dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, que devem se estender até a noite. Com o deslocamento da frente fria para o oceano, o que vai provocar as chuvas no estado será a formação de uma área de baixa pressão vinda do Paraguai, associada a outros sistemas, de acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Sentec, Valesca Fernandes. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima será de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima será de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima será de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima será de 23 graus e a máxima de 36 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, o tempo está maravilhoso lá fora. Depois de uma chuvinha que a gente estava tanto esperando, né? Realmente o clima está gostoso. A umidade relativa do ar está alta. Agora está na casa dos 80%. Não somente aqui em Três Lagoas, Ana Cristina, como também na capital do estado. Choveu essa noite. Temos 23 graus agora em Campo Grande e o tempo, assim como aqui, está gostoso. 21 graus neste momento em Três Lagoas, 23 graus na nossa capital morena, na capital do estado, em Campo Grande. Tomara que o tempo continue assim, gostoso. Gostoso para respirar, né, Ana? Exatamente. Temperatura super agradável nesta manhã de sexta-feira. E nós vamos com ele, o Isael Espíndola, já já. O Isael, então, chega com mais informações para a gente sobre o tempo. Afinal de contas, o Isael está nas ruas da cidade e já já complementa mais informações sobre o tempo, né? Afinal de contas, a sexta-feira amanheceu super agradável e chuvosa aqui em Três Lagoas. Aliás, está chovendo desde ontem à noite, de madrugada, né? Choveu bastante aqui em Três Lagoas. Que bom, né? Chuva abençoada, chuva muito bem-vinda. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Vamos, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer lá na MS-377 e atender um acidente gravíssimo, aonde um motorista acabou perdendo a vida depois de sair da pista com a carreta, subir num barranco, bater contra um árvore, ser arremessado para fora e cair debaixo do caminhão. O acidente teria acontecido, Ana, antes de ontem, na noite de quarta-feira, já às 23 horas, período que chovia ali na região de Água Clara, perdão, e o motorista possivelmente teria perdido o controle da carreta FH-12, um Volvo, que era utilizado para transportar gado. Talvez ele tenha se perdido ali durante a chuva, saído da pista, batido contra um barranco, sido arremessado para fora do caminhão e depois esmagado pelo veículo que, ao bater numa árvore, tombou em cima dele. O caminhão ficou das 23 horas, possivelmente das 23 horas, até o período da manhã. Uma testemunha que teria passado antes das 23 horas não teria visto o acidente e, já pela manhã, essa pessoa retornando para a cidade de Água Clara, percebeu o caminhão parado e ligou para a polícia civil. A polícia civil foi até o local, confirmou que a vítima já estava sem vida e pediu apoio do corpo de bombeiros de Tras Lagoas, que foi até o local para fazer o estombamento desse caminhão e a retirada do corpo do motorista que tinha 23 anos e foi liberado pela perícia, trazido para o imó aqui em Tras Lagoas, onde passou por necropsia e depois foi levado para a Água Clara, onde a família velou e sepultou. A polícia civil vai esperar o laudo da perícia técnica para poder definir o que aconteceu para esse trabalhador de 23 anos perder a vida nesse acidente, se foi de fato por conta da chuva ou se houve alguma falha mecânica, o que aconteceu para esse caminhão sair fora da pista e bater em um barranco. Ana, ontem a polícia civil prendeu um espelionatário que tentava aplicar um golpe em uma idosa aqui em Tras Lagoas. Ontem mesmo aqui no RCM Notícias, noticiamos de um golpe aonde um traslagoense teria perdido R$ 2.400. E na data de ontem, um estelionatário de 23 anos, de 26 anos, perdão, foi preso após ligar para uma idosa moradora do bairro Vila Alegre, dizer que era do banco e informá-la que o cartão dela havia sido clonado e que ela precisava quebrar o cartão. O Vitor Ferreira Matias pediu para um motorista de aplicativo ir até a casa da idosa coletar os cartões e levar para ele na frente da agência bancária que tem ali em frente à Praça do Alvorada. Assim que o motorista de aplicativo saiu do local, os policiais civis foram informados da ação criminosa do Vitor e fizeram a campana. Assim que o motorista de aplicativo chegou e entregou o envelope com os cartões, Vitor recebeu a voz de prisão. No apartamento onde ele está abrigado, os policiais encontraram um notebook, várias maquininhas de cartão de várias bandeiras, além de cartões de outras vítimas. Com esses cartões da vítima, Vitor iria fazer simuladas compras aonde esse dinheiro cairia na conta dele e assim ele fazia as vítimas terem prejuízo, pegava o saldo dessas vítimas e descontava na conta dele para posteriormente ele fazer uma transferência e saque. Vitor já foi preso em São Paulo por estelionato, ele confessou o crime entre as lagoas e confessou também para a Polícia Civil que estaria no começo do ano em Dourados, aonde ele aplicou vários golpes e veio para Três Lagoas. Mas antes de ir para Dourados, ele tinha passado em Três Lagoas, feito algumas vítimas, levantado dinheiro, ido até o sul do estado, feito os golpes e retornou para Três Lagoas para aplicar mais golpes e posteriormente tentar subir para a capital paulista, aonde ele reside e aonde ele iria gastar o dinheiro das vítimas que ele teria feito aqui no nosso estado. Agora a Polícia Civil tenta identificar os comparsas, já que ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a quadrilha, pessoas de dentro do presídio que ligam para as vítimas, alicia pessoas que mandam a carteira, que mandam as maquininhas para que ele possa fazer aí essa compra falsa e assim descontar o dinheiro e também laranjas que emprestam a conta, porque ele não utiliza o nome dele para poder abrir as contas ou fazer o pedido das maquininhas. Ele pega aí o RG, o CPF de pessoas desatentas que deixam na internet ou simplesmente de familiares que cedem para ele mediante um pagamento e assim ele abre contas e recebe o dinheiro tirado das vítimas por meio aí de enganação. Agora vamos ver se no presídio de segurança média aqui de Translagoas, ele vai ter um minuto aí de descanso e deixar os translagoenses e outras vítimas em paz. E, Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial aqui do RCN Notícias. Tá certo, combinado. Alfredo, muito obrigada pela tua participação. A polícia trabalhando rápido, né, para tirar de circulação esses golpistas. Aí quantos golpes a gente tem falado aqui em Três Lagoas, hein? 6h46. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. Agora sim, o Isael tem mais informações para a gente sobre o tempo. Isael Espíndola, está chovendo em Três Lagoas? Como que está aí nas ruas da cidade? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. Sextou e sextou gostoso, Ana. Clima agradável, 24 graus. Choveu a madrugada toda. Neste momento, uma garoa bem fina cai aqui em Três Lagoas, deixando aí o clima muito agradável. E olha só, a previsão do tempo para essa sexta e também o final de semana será, sim, de tempo nublado, sol entre nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. Nessa sexta-feira, o tempo deve permanecer nublado durante todo o dia e ainda tem previsão de chuva para agora de manhã aqui em Três Lagoas. No período da tarde, pode ter aí novamente uma pancada de chuva. Que clima agradável, né, Ana? Para quem ainda está em casa, é aquela preguicinha para levantar da cama, mas sexta-feira vamos trabalhar então, meu povo. Se você está em casa, se preparando para sair, pode tirar o guarda-chuva, porque está caindo uma garoa bem fina aqui em Três Lagoas. E aí tem previsão de mais chuva. No final de semana, o cenário será o mesmo. Sol entre nuvens, aquece muito e tem pancadas de chuva no período da tarde, viu, Ana? A previsão do tempo para hoje, inclusive, a mínima foi de 24 graus e a máxima será de 35 graus, que também deve se repetir aí no sábado e também no domingo. Já para a próxima semana, tem mais chuva vindo aí para Três Lagoas, conforme nós dissemos, inclusive, no início do mês de fevereiro, né, que tanto a primeira semana quanto a última semana de fevereiro seria de bastante chuva aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. E aí a previsão vem se confirmando, então, aí choveu já desde a madrugada dessa sexta-feira. Tem previsão de mais chuva para agora de manhã aqui em Três Lagoas e no final de semana, pancadas de chuva no período da tarde. Ana? Muito obrigada, Isael, que maravilha, né? Final de semana gostoso, então, fresquinho, porque como fez calor nesses últimos dias aqui em Três Lagoas. Que sol nos últimos dias e agora, então, essa chuvinha veio para amenizar a temperatura. Seis e quarenta e oito, Fernando Moraes, e hoje é sexta-feira, Fernando Moraes. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de sextar? É, hoje é dia de sextar e além de sextar, Fernando Moraes. Hoje é dia de sorteio da nossa promoção explosão de prêmios aqui na RCN Notícias. Um faqueiro, mas não é um faqueirinho qualquer. Não, é esse faqueiro. É um faqueiro tramontinho, né? Maravilhoso, hein? Quer concorrer esse faqueiro, gente? Olha que lindo. No final do RCN Notícias de hoje, vamos sortear esse faqueiro, viu? Para isso, Fernando Moraes, como que as pessoas devem fazer? É muito simples, é só você mandar a sua selfie assistindo o RCN Notícias. A sua selfie ouvindo o RCN Notícias. Pode ser sua foto com a TV, a foto com o rádio, a foto com o Facebook, para você concorrer a este faqueiro. São nove peças. Olha que lindo. Nove facas. Tem faca para pão, tem cutelo, faca para churrasco, até umas facas ali que eu nunca vi na vida. Meio torta ali, né? Exatamente, é. O que será que faz com a sua facinha torta, né, Fernando? A gente não usa muito, né, Fernando? A gente não usa um Masterchef assim, né? É, não. Eu, pelo menos, não. Mas você, que cozinha, gosta. Olha, quer ganhar esse lindo faqueiro, gente? Para isso é facinho. Manda a sua nota de áudio, a sua selfie, a sua nota de texto. Se eu quero ganhar esse faqueiro no 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente, para você participar e para você concorrer a esse lindo faqueiro. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio, viu, gente? Quer concorrer? Lembrando, né, Fernando Moraes, que esse faqueiro, esse jogo de facas aqui, ó, faz parte da promoção Explosão de Prêmios. É a promoção de maior sucesso aqui em Três Lagos. Uma promoção do Grupo RCN de Comunicação com várias lojas parceiras que, no final da promoção, vai sortear o Fernando Moraes o quê? Ai, ai, um carro zero quilômetro, você já pensou que maravilha? Um carro zero quilômetro de aproximadamente 60 mil reais. Vamos falar o nome de todas as, aliás, de algumas das empresas parceiras aqui. Enquanto a gente mostra aqui já a foto de um dos ouvintes e espectadores aqui do RCN Notícias. Está assistindo pela TVC, HD Canal 13.1, é o José Souza da Vila Alegre. Já mandou a sua foto ali, escreveu quero ganhar e mandou a sua selfie assistindo o RCN Notícias pela TVC. Pelo jeito, a foto ali é de ontem, a selfie é de ontem, né? É, é de ontem, ele mandou de ontem. E várias pessoas mandando já ao longo da semana, que a gente já vem anunciando aqui desde o início da semana. Várias pessoas já mandando. Você que já mandou desde segunda, desde a semana passada, está mandando, está concorrendo, viu, gente? Todo mundo que já mandou, quer continuar mandando, fique à vontade. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio deste lindo faqueiro. E tem várias pessoas já comentando, né? Eu quero ganhar esse faqueiro. Muito obrigada, né? Olha, a vereadora Sayuri Baez, inclusive, está dizendo, eu quero ganhar e doar para a rede de combate ao câncer. Que legal. Que bacana. A vereadora Sayuri Baez na audiência também. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência. Bacana. A rede feminina de combate ao câncer precisa mesmo, né? Quem ganhar, de repente, pode fazer essa doação também. Está concorrendo, viu, gente? Para isso, você pode mandar seu recadinho para concorrer. Tem que mandar para o nosso WhatsApp, o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Couture e da TVC. O pessoal está até fazendo print aqui, está até mandando print ali, está assistindo pelo Facebook. Mandando, querendo... Aí fez o print ali. Que legal. Que bacana, né? Obrigada, viu, vereadora, Sayuri Baez na audiência. Bom dia. A Viviane Santos também na audiência. A Maria Regina dos Santos. Ela disse, cestou, cestou, né? E cestou bem, né, Maria? Com essa chuvinha gostosa. Hoje o clima está agradável, né? O Gilson Botário também está na audiência. Bom dia. Ah, o Toninho lá do Parque São Carlos. Bom dia, Toninho. Chuvinha boa, né, meu querido? Bom dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Daniel Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto